Hoje vamos conversar sobre a dignidade e a riqueza das mulheres. Caminho do Coração Olá, eu sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa e hoje nós vamos conversar sobre a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de abril. O Papa volta a dedicar a sua intenção de oração às mulheres. Neste vídeo de abril que nós vamos ver, o Papa insiste nos passos que a sociedade atual deve dar e pede aos cristãos que se unam a ele em oração, para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas e para que cesse de vez a discriminação que as mulheres sofrem em diversas partes do mundo. No vídeo, o Papa pede o compromisso dos governos e reflete. Nas palavras, todos estamos de acordo em que homem e mulher têm a mesma dignidade como pessoas, mas na prática isso não acontece. Portanto, consciente do papel fundamental das mulheres, o Papa nos exorta, respeitemos as mulheres, respeitemos as mulheres em sua dignidade, em seus direitos fundamentais e se não o fizermos, nossa sociedade não avançará. Vamos assistir o vídeo do Papa e depois nós continuamos a nossa conversa. Em muitas partes do mundo, a mulher é tratada como o primeiro material de descarte. Há países onde as mulheres têm prohibido acceder a ajudas para armar um negócio ou ir à escola. Incluso nesses lugares soportan leis que as obrigam a vestir de uma determinada maneira e ainda estão em uso, em muitos países, as mutilações genitales. Não lhes neguemos a as mulheres a voz. Não lhes neguemos a todas as mulheres vítimas de abuso a voz. São explotadas, são marginadas. De palavra a todos estamos de acordo que o homem e a mulher têm a mesma dignidade como a pessoa, mas na prática isso não acontece. É necessário que os governos se comprometam a eliminar leis discriminatórias em todas as partes e a trabalhar para que os direitos humanos de as mulheres estem garantizados. Respetemos a as mulheres. Respetemos-las em sua dignidade, em seus direitos fundamentais. E se não o fazemos, a nossa sociedade não avançará. Oremos para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas e para que cesse a discriminação que sofrem em diversas partes do mundo. Como podemos acompanhar no vídeo, vimos uma mulher asiática com lágrimas nos olhos, outra atrás de uma grade com olhar triste, um grupo de vítimas de abusos expulsas de seus povoados, uma fila de adolescentes à espera de uma mutilação genital na África. O vídeo que acompanha a intenção de oração do Papa desse mês se abre com essas imagens fortes, em sintonia com esta denúncia do Papa. Sua mensagem recorda a grande distância entre as declarações de princípio, sobretudo dos direitos humanos, e a realidade dos fatos. Como ele nos recorda, às vezes na palavra nós estamos de acordo que há uma igualdade, mas de fato, na prática, isso não acontece. É o próprio Papa que dá exemplos concretos, citando leis discriminatórias que atualmente estão em vigor no mundo. Portanto, por exemplo, a obrigação das mulheres investir de uma determinada maneira. Os obstáculos para que elas possam continuar seus estudos? Negação de subsídios para abrir uma atividade de trabalho? E o Papa recorda que em muitos países ainda hoje se praticam mutilações genitais. Por isso, pede que os governos se comprometam em eliminar essa discriminação. Trabalhar juntos para garantir os direitos fundamentais das mulheres. E nos pede que todos nós respeitemos as mulheres que, infelizmente, continuam a ser tratadas como material de descarte em muitas partes do mundo. E que, frequentemente, inclusive nos países que se dizem avançados, desenvolvidos, as mulheres são vítimas de violência e de abusos. E o Papa acrescenta que se nós não fizermos isso, o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura não avançará. No mundo atual, infelizmente, não faltam contradições. Em alguns países, as mulheres, mesmo que em alguns países as mulheres tenham acesso à educação e a oferta de trabalho e ocupem posições de liderança em algumas empresas e organizações, muitas, a maioria ainda, não desfruta das mesmas oportunidades de trabalho que os homens. Basta pensar no mercado de trabalho. Menos de uma mulher, de cada duas no mundo, trabalha. E as mulheres ganham 23% menos que os homens. Veja isso. De cada duas mulheres, uma trabalha. E as mulheres que trabalham ganham 20% a menos que os homens. O mesmo acontece com a educação. Se nós levarmos em conta que, em alguns países, as mulheres adultas que sabem ler e escrever são minoria, por exemplo, no Afeganistão, apenas 23% sabem ler e escrever. No Niger, 27% sabem ler e escrever. E sabemos que, quanto menos oportunidades, se traduzem em enormes dificuldades econômicas. Segundo a Organização das Nações Unidas Mulheres, estima-se que, para o ano de 2030, 8% das mulheres e meninas viverão em extrema pobreza, enquanto que 25% das mulheres não terão comida suficiente. O respeito, portanto, pela dignidade de todas as pessoas é um tema central no cristianismo. Pois, como nós encontramos lá no livro do Gênesis, a vida de cada pessoa é sagrada porque é criada a imagem e semelhança de Deus. O tema central sobre o papel das mulheres ressoou também na síntese da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada em outubro do ano passado. Os participantes do sínodo manifestaram no documento final o seguinte, Fomos criados, homens e mulher, à imagem e semelhança de Deus. E, desde o princípio, a criação articula unidade e diferença, dando ao homem e à mulher uma natureza, uma vocação e um destino partilhados e duas experiências distintas do humano. Durante a Assembleia, experimentamos a beleza da reciprocidade entre homem e mulher. Juntos, lançamos o apelo, antes das fases do processo sinodal, e pedimos à Igreja o crescimento de seu empenho em compreender e acompanhar as mulheres do ponto de vista pastoral e sacramental. O padre Frederic Fornos, o nosso diretor internacional, recorda que, desde o começo, Jesus acolheu a mulheres como discípulas, o que já era uma novidade na sociedade daquele tempo de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, teve um lugar de destaque entre os apóstolos e na comunidade primitiva, como relatam os evangelhos. A uma mulher, Maria Madalena, Jesus confiou a missão de anunciar a sua ressurreição. Ao longo da história, as mulheres trouxeram um verdadeiro dinamismo espiritual à Igreja. Basta pensar em Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Lisier, essas reconhecidas até como doutoras da Igreja, e uma infinidade de santas, como no Brasil, Madre Paulina, Madre Teresa de Calcutá, no mundo, Santa Dúrcia, aqui no Brasil também. Tendo em conta que o Papa nos convida, nos conclama, nos chama neste mês a rezar para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas e para que cesse a discriminação que sofrem em diversas partes do mundo, nós somos convidados a continuar reconhecendo o papel das mulheres dentro da Igreja. Uma constatação importante, sem a participação ativa das mulheres, a comunidade cristã, se fosse uma empresa, estaria quebrada. E nós sabemos disso. Quando nós olhamos hoje para as nossas comunidades cristãs, sobretudo na nossa realidade brasileira, podemos dizer que 85%, em alguns lugares, 90% são as mulheres que assumem a vida da comunidade, sustentam a comunidade, não só com o seu trabalho, não só ajudando na catequese, ajudando na liturgia, no canto, na pastoral, mas também contribuindo com o dízimo. É o que eu digo no apostolado da oração. No apostolado da oração nós temos praticamente 80% de mulheres, e são essas que contribuem todos os meses para que as vidas das comunidades também sejam sustentadas financeiramente. Então valorizemos as mulheres neste mês em que o Papa nos convida a rezar pela dignidade, pela valorização das mulheres. Lembremos-nos que nós todos nascemos de uma mulher. Agradeçamos a Deus neste mês pela nossa mãe, pelas nossas avós. Agradeçamos pelas mulheres que são presentes no apostolado da oração, no movimento Eucarístico Jovem, essa rede mundial de oração do Papa, todas as mulheres que vão construindo e contribuindo para um mundo melhor. Eu convido a você para continuar a nos acompanhar nas nossas redes sociais. O YouTube, Apostolado da Oração Brasil, Facebook, Apostolado da Oração, a rede mundial de oração do Papa, o Instagram, compartilhar este vídeo, deixando o seu like, assim você ajuda a nossa rede mundial de oração a chegar a tantos outros corações. E também não se esqueça que a campanha Amigos do Apostolado da Oração, ela é um projeto nosso para que as pessoas possam ainda mais amar o coração de Jesus e amar as pessoas a quem o coração de Jesus ama. Portanto, você também, se ainda não faz parte, é convidado. Faça seu cadastro, acesse o link que aparece aí, faz a sua inscrição e você também estará conosco nesse grande mutirão de evangelização. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó Coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa, eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração ao Sagrado Coração de Jesus